Bom dia, Apocalipse 1, 17, na nossa jornada, Apocalipse, comentário, versículo por versículo, lições práticas, diz Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele colocou sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Queridos, muitas vezes, quando Jesus se aproximava do ser humano, como aconteceu com Daniel e outros, Isaías, sentindo a presença de Deus, tiveram um temor tão grande, uma insignificância tomou conta do seu ser, a ponto de desmaiarem, ou quase desmaiarem, a ponto de, segundo eles relatam, a ponto de morrer. Todavia, quando a dividade se apresenta, tanto o Cristo pré-encarnado, como o Cristo encarnado, ele sempre vem com suavidade, estendeu a mão do favor, a mão da bênção, a mão direita sobre João, e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, João sabia quem era, eu sou o Jesus. Queridos, quando Jesus apareceu a Abraão, na sua pré-encarnação, Abraão, Abraão, Abraão entendeu, que estava sendo visitado pelo céu, Jesus e anjos, Jesus nunca apareceu a mim pessoalmente, apenas tenho a convicção, de que o anjo do Senhor me guarda, porque ele prometeu, senão o demônio já teria me matado e você também. Uma vez na igreja central de Curitiba, eu estava pregando um sermão, era um jovem de 37 anos, pregando um sermão com muita veemência, entrepidez e coragem, porque Deus me deu a graça naquele período, de junto com os irmãos, construirmos a central de Curitiba, e eu estava animando o povo, a se erguer, e levantar um templo para o Senhor, no coração de Curitiba, na rua principal, no ponto principal da cidade, e de repente uma irmã se levanta, e começa a bater palmas, e eu fiquei extremamente constrangido, e falei para ela sentar-se, porque falei com muita gentileza, mas fiquei constrangido, e quando terminou o culto, ela foi para a porta da igreja, a primeira pessoa, era uma pessoa muito distinta, eu tinha já ido visitá-la, e a minha esposa, tomaram chá da tarde no inverno, lá em Curitiba, muito frio, existe esse costume de tomar chá à tarde, e também comer sopa à noite, e ela disse, pastor, eu não estava aplaudindo você, por trás de você, eu vi um anjo, um anjo com as asas estendidas, cobrindo você enquanto você pregava, eu me emocionei, acredito que fiquei, assim como tomei, um pouco incrédulo, que pecado, ao entrarmos no carro, a minha esposa disse, meu amor, pastor, fulano de tal, mandou dizer para você, que ele viu durante o sermão, uma luz muito forte, com a aparência de um anjo, por trás de você, esses dois testemunhos, me fizeram crer, que o anjo do Senhor esteja ali, ah, queridos, logo Jesus estenderá a sua mão direita, e abrirá o portão do céu, e nós entraremos, e com ele viveremos a imortalidade, portanto, o que você está passando aqui nesse mundo, não temas, em breve tudo vai terminar, e haverá uma placa, na entrada do céu, figuradamente, estou falando, mas lá estará escrito, aqui termina a dor, aqui termina o sofrimento, aqui termina a tristeza, a depressão, a morte, aqui termina a história do pecado, que o Senhor te abençoe, um dia feliz.